Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando continuidade a nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais, mais uma dica bem legal do canal Uma dica de segurança para você que gostaria de complementar a segurança do Windows 10 De que forma? Protegendo os seus principais arquivos de uma maneira muito fácil, com senha Através da criptografia, tá bom? A dica que eu dou para você é o seguinte programa, é o Encrypt OnClick da TrueBrightSparks Já falei de programas dessas desenvolvedoras no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo O instalador tem mais ou menos uns 2000B, se você vai instalar ele vai ficar aqui Porém, para você usar o programa não tem necessidade nenhuma de clicar aqui, o que você vai fazer? Vamos lá, vou dar um enginho para você, vou criar aqui um pequeno arquivo de texto, documento de texto O arquivo está lá, quero proteger meu arquivo, o que eu faço? Simples, cliquei com o direito Certo? Encrypt with Encrypt OnClick Cliquei, ó, e ponho a senha, escolhe a senha que você quiser Repete a senha Você pode colocar um lembrete, certo? Colocar teste mesmo Aqui você pode clicar para fazer o seguinte, ele vai manter o arquivo original Se não, ele deleta e vai ficar somente o arquivo criptografado Qual a melhor alternativa? Não deixar isso aqui ticado, tá? Deixa do jeito que está e dá um ok, ó Percebam que o arquivo original sumiu e eu tenho aqui um arquivo bloqueado Quero acessar de novo ou qualquer outra pessoa que tente acessar, ó Vai se preparar com isso, ó Basicamente uma senha que você vai ter que fazer Colocar a senha, se a pessoa não tiver Basicamente ela não vai acessar o arquivo Está aqui, ó Arquivo de volta ao normal Tá? Então assim, uma dica muito útil Se você tem arquivos importantes na máquina É interessante que você coloque senha nesses arquivos Com uma criptografia legal para que ninguém acesse, tá bom? Ou de dentro da sua casa ou de fora Através de algum acesso remoto, por exemplo Tá bom, galera? Então fica essa dica aí Você que gostou, deixa o seu joinha Para fortalecer o vídeo e o canal Você que gostou, me descreve Você que gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus